E aí, galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jota e tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, olha com quem que eu tô hoje. Olha, mais uma vez, com a fera, o Márcio Robles. E aí, pai? Papai, é o seguinte. Rapaziada, pra quem não sabe, né, pra quem não lembra, na verdade, eu recentemente enfrentei o Robles num campeonato que teve lá na nossa cidade, lá em Londres. Pô, rapaziada, empate. Vai pros pênaltis. Bom. Bora, galera, ó, bora. Manoel, só seu, meu filho, só seu. Moleque. Só abre esse bracinho aí que ele vai chutar pra fora. Só abre o braço. Os caras tão bravos. Vou bater o quarto pênalti. Pegar, bater o quarto pênalti. E aqui, ó. Bora agora que agora nós vamos pegar, mano. Vamos. Vamos, goleirão. Precisão para os pênaltis. Vamos ver o nosso goleirão. Vai. Primeiro eles fizeram, hein. Agora é nóis. Agora é a hora do nosso time. Vai, rola. Tá bom. Vai, rola, tá bom. Bora. Bora nosso time. Bora fazer. Aí. Bora. Jair vai bater. É nóis. Bora, Jair. Boa. Boa, moleque. Boa. Agora é nóis. Bora chamar o próximo agora. Bora. Bora. Bora, moleque. Ele já errou um. Ele já errou um. Ele já errou. Ele não vai pegar. Vai que ele não vai. Ele já errou um. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Bora. Precisamos fazer agora, mano. Vai. Bora. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Caraca. Amarelo, camina a batida. Vamos. Vamos. Não sai. Não é o seu. Não sai. Não sai. Vai. 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 Zola. O Jota. Meu time é campeão. Bom demais, né? Meu time é vice, mano. Tá bom. Tá bom. Tô dentro da reserva. Hoje estamos aqui em Arapongas porque a gente tá participando de um campeonato, né? Campeonato aqui regional aqui dos batalhões. Beleza? E, mano, e hoje? Olha lá. Olha os cornetas. Olha lá. Não vai ganhar, viado. Ei. Ajuda. E, mano, hoje a gente tá aqui mais uma vez. Vamos se enfrentar. Vamos se enfrentar. Não é a final. Não é a final, né? Não é a final, mas a gente vai se enfrentar aqui. Time do Marcião é esse aqui, ó. Time de Rolândia. O meu é de Arapongas. A gente vai brincar aqui com se confraternizar. Depois tem um churrasquinho, né, pai? Depois tem um churrasquinho velho. Eita! A gente tá aqui. Lembrando que isso aqui, é lógico, todo mundo quer ganhar. Sim. Mas aqui é todo mundo irmão. Irmão. Tô sem rivalidade maldosa nenhuma, né? Vai ser só dentro de campo mesmo, né, irmão? Só brincadeira. E que vença o melhor. E que vença o melhor, mais uma vez. Eu quero você, Jota, que agora é hora de eu descontar. Sem rancor, sem rancor, sem rancor, tá? Sem rancor. Vamos nessa, irmão? Bora. Boa sorte pra você. Muito bom. É nóis. É nóis, viu? Valeu. Boa, boa, boa. Boa, Jota. Muito bem. Certinho em não dominar. Calma a mão só. Tô louco, professor. Jogando na bagunça aqui. Vamos lá. Boa. Vem, vem, vem. Toca a bola, toca a bola do... Tava sozinho o Marcio lá, ó. Vem, Yaga. Vem, Yaga. Vem, Yaga. Boa, Marcio. Em cima, Marcio. Em cima. Não dá espaço. Não dá espaço. Não dá espaço. Nada. Nada. Não, domina essa bola. O Max, o Max. Liga a bola. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Bate no gol, caralho. Sai, sai. Vai, Marcinho. Pra cima. Vai dentro. Vai dentro. Tem três. Acabou aí. Acabou. Vai lá, vai lá Ô Yaku, vê que tem dois focos atrás Um cada um, um cada um Vamos também, vamos, vamos! Vamos brigar igual ele Fecha Márcio, sobe Márcio, sobe! Vai Márcio, vai Márcio, vai Márcio, vai Márcio Vai Tenei, o gol! Vai Tenei, valeu! Bom rapaziada, acabou o primeiro tempo Vou pegar daqui para vocês Acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo agora A Jota tá aqui ó O gol, o gol, o gol! Estão perdendo para nós Por um a zero Me perdi, quase fizemos dois Quase, quase, quase Então tá um a zero para nós Começou o segundo tempo agora Bora acompanhar aqui ó Vou abrir aqui para vocês verem Bora Os caras estão brabos, hein? Não, galera, não demora não O jogo tá pegando, fomegando Bora, daqui a pouco eu vou entrar Vamos ver para o jogo E rapaziada, fim de jogo aqui mano Nossa senhora, tô dando risada aqui Mas rindo de desespero porque Véi, hoje não deu para mim mano Hoje foi a vez desse cara aqui Bora Você nem me conectou né Porque já sabia né, você já via que ia dar você né Você nem me conectou né Não, você já Agora empatamos Aquele dia lá, vocês ganharam Ganhamos cara, ganhamos Só que assim, o de vocês tem um peso maior Aquela era a final do canal Era a final mano, é a final Hoje é um jogo normal de tabela né A gente pode se encontrar de novo né Mas estamos na frente de vocês na classificação geral Olha meus fãs Olha lá, meu time saindo ali Meu time com a cara de choro saindo ali Depois eu dou autógrafo aí para vocês Segura aí Segura, espera com a caneta e a câmera aí fora Bom, mas é isso né mano Mano, o importante é assim O importante é a confraternização né Todo mundo, ninguém se machucou graças a Deus Graças a Deus Viemos aqui, brincamos Mas foi pegado né irmão Alguns fica mais triste do que outros Eu, por exemplo, tô feliz Você já passou pelo que eu tô passando hoje né Você já passou pelo que eu tô passando hoje Mas hoje eu tô feliz Meu time ganhou Meu Deus Meu time agora é líder É líder? É, porque nós ganhamos um e empatamos um Ah, vocês empatou né irmão Vocês não perderam não Perderam não Empatou Ah, a gente ganhou um e perdeu um Então vocês estão na frente da gente Então a gente tá na frente É Vocês tem que correr atrás agora É mano Mas ó, é o seguinte O time de vocês é bom demais Tem pelo menos uns quatro no time de vocês O Jota joga muito bem O Luca joga bem Os caras diferenciados né irmão Os caras que fazem diferença né Jogam bem O Sargento joga bem O Henrique joga bem O time de vocês tem muita gente Hoje nós se perdeu mano Só que o nosso Os gordinhos aqui tem mais vontade Não, o de vocês Falar pra vocês Vocês entraram à vontade hoje né irmão Entraram muito bem A gente tinha que ganhar né É Não, tinha que ganhar também não Não tinha que ganhar Porque a gente tinha que fazer o resultado É verdade Porque se a gente empata ou perde Já era pra nós E tipo, vocês tiveram bem mais chances de gol também né A gente também teve Mas vocês tiveram bastante O nosso time tava dormindo hoje também É assim O importante é isso Mas bacana demais irmão Bacana Agora espero vocês na próxima fase Quem sabe vocês vão jogar lá A gente vai se enfrentar de novo Vamos sim Vamos sim, vamos se enfrentar de novo E é isso pai É isso Mas é isso rapaziada A gente tá aqui se confraternizando Acabou de terminar o jogo aí A gente agora vai comer uma carne né irmão Agora tem a melhor parte Uma carnezinha né O Delis né Vamos pro Delis Mano E é isso É só alegria E vamos pra próxima Parabéns mais uma vez Viu Parabéns Hoje eu que te dou os parabéns E vamos pra próxima né E vamos pra próxima né véi Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou deixa muito like mano E ó Acompanha a gente aí Que a gente traz vídeos só de qualidade né pai Só vídeo de qualidade Inclusive a gente vai gravar um agora pra você né Vamos gravar agora é minha vez hein Fica ligadão no canal do Robis também E do Marcião Que a gente vai gravar um agora pra ele Brabíssimo Brabíssimo mano Muito massa Agora você vai ver qualidade agora beleza Tamo junto valeu é nóis e...